Por que que nós vamos cuidar de estética ou de pintura? Cadê o resto do projeto? Mas foi isso. Vocês também não precisaram. Foi isso, é isso que eu tô tentando falar. Vocês falaram isso? Na hora que a gente chegou no rio, então a primeira coisa que eu pedi foi que pesquisássemos sobre revitalização. É fora da minha zona de conforto. Isso foi proposto sim. Uma vez que não aconteceu... Aí eu pergunto uma coisa. Literalmente proposto? Foi proposto sim. Eu e a Sandra, nós fomos até lá. Foi proposto por quem? A funcionalidade foi proposta. Eu liguei pra ela e foi proposta por mim. E o vídeo foi falado pelo Henrique e eu fiz contato com a produtora. Deixa eu só fazer então, deixa eu só querer lembrar uma coisa do primeiro. Isso é importante. Peraí, Sandra, eu quero ouvir isso. Peraí. Eu liguei pra ela, ela achou melhor não dar a funcionalidade. Eu questionei a ela, mas nós não vamos falar sobre a funcionalidade, o que vai se tornar cada local. Ela falou que achava melhor que não, que ela havia conversado com o seu Dedé, não havia nada definido. Existia até algumas funcionalidades pra aquele local. O que é seu Dedé? Deixa eu fazer então o primeiro é o meu lógico aqui. Não, ele é um dos precursores, assim, na briga pelo projeto de reclamação. A culpa é do seu Dedé. Não, não, não. Não, não é a culpa do seu Dedé. Cadê seu Dedé? A culpa é nossa. A Sandra disse que foi um receio da parte dela, por quê? Porque o seu Adelso, né? Não, não foi receio, Henrique. Nós dois decidimos isso. Ele disse assim, este prédio já tem uma função, vai ser uma escola de gormeiro. Aqui vai ser a escola, aqui vai ser não sei o que. Esse outro prédio vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Escuta um pouquinho, vamos entender, Henrique. Nós pedimos pra vocês decidindo. Se era pra perguntar pro seu Dedé, a gente ia lá e perguntava. Não, não é isso. Nós fomos perguntar. Esses prédios existem alguma coisa? Não, mas se isso já existe, que a gente queria saber, o que vocês fariam. Isso existe, eu quero ver a visão de vocês. Exato, foi isso que eu acho. Se ele acha que aquele prédio ia ser no seu corpo. Não, eu acho melhor não fazer, porque a gente pode comprometer algo que nem está certo. Foi essa a tua posição. É o contrário, né? São prédios que estavam sem função e que alguém propôs um projeto de revitalização que não era o nosso. Que não era o nosso. Até deu uma ideia de ver o seu círculo. Vocês foram conversar com a dona, como é o nome dela? A viúva, querida. A Gilda. Dona Gilda. E a dona Gilda que orientou vocês? De forma alguma. Na verdade, ela se emocionou. Eu já entendi, então, que havia um líder em uma equipe, que era a dona Gilda, no outro que era o seu dedé. E a dona Gilda foi melhor como líder do que o seu dedé. Então, acho que é a conclusão que a gente chega aqui. O que aconteceu foi uma zona de conforto, mais uma zona de conforto. Ah, então já existe a finalidade, inclusive inicialmente os prédios... Mas por que vocês estavam com preguiça de fazer mais coisas? Zona de conforto, nessa altura do campeonato, na décima prova. O incrível que pareça foi zona de conforto. Metade das pessoas já saíram desse programa, estariam loucos para estar aqui, numa prova dessa. Vão assistir vocês e falam, nossa, por que eu perdi para esses caras? E aí, quando ficou pronto o projeto, vocês todos viram que nada se fala sobre revitalização. E vocês foram lá com a maior cara de pau. Crem que vocês vão ganhar esse projeto ou não? A gente foi... O nosso projeto cromático feito. Então, vocês não tinham essa consciência toda que vocês estão dizendo hoje de que realmente não tinha em mãos um projeto que foi pedido, um projeto de revitalização urbanística, etc. Não tinha, não tinha, Roberto. Tudo que mais me preocupa é que vocês continuam dando visão tática ao projeto. Quando, na verdade, um sócio de qualquer empreendimento tem que ter uma visão estratégica, tem que entender o que vai fazer. Mais do que isso, ter uma visão grandiosa, que vocês não tiveram, tiveram uma visão apequenada. E mesmo na apequenada, que aí é que me deixa de cabelo em pé, não foram fundo na visão apequenada. Compraram um vaso quadrado moderno e botaram na frente de uma casa do início do século passado. Ou aquelas floreiras e plástico... O arquiteto quase teve um troço com aquele flácido. Ele não entendeu. Ele não tem nada a ver com... É, isso foi uma decisão minha e da Maura. Juntas. Na verdade, então, realmente... Talvez aí entre o erro do entendimento, tá? Porque eu não via o projeto de revitalização como um projeto de restauração. Bom, eu acho que nós estamos num momento de... Falamos muito sobre o geral, geral, geral. Nós vamos ter a nossa próxima etapa da sala. Mas antes disso, é uma curiosidade minha. Você acabou trabalhando junto com o Henrique e nós sabemos que vem lá de trás uma situação não muito agradável entre vocês dois como participantes, né? Como é que ficou essa relação de vocês dois nessa prova? Isso se acertou ou vocês continuam se desentendendo? Não, na última prova, até que eu vou falar que eu fui o líder. Eu trabalhei com a Sandra também, ela trabalhou com a nossa. Nós trabalhamos bem. Nós trabalhamos juntos, estamos trabalhando juntos há duas provas. Mas eu procurei sempre respeitar a Sandra. O nosso desentendimento nós resolvemos rapidamente. E a história do machismo já foi? Hoje que foi. Agora você trabalhou só com mulher, a heroína do destino. Ô, Roberto, na tarefa da Alma Chips, foi a primeira tarefa em que trabalhamos juntos. A primeira coisa que nós dois fizemos foi... Resolver esse problema. Passado, é passado, vamos pra frente. Vamos pra frente. Você sabe que o mundo, Roberto, o mundo tá mudando. É uma surpresa, né? As mulheres foram melhor na prova do exército e pior na prova de decoração. Nós temos o mundo... Ele tá tendo a ver o pão na cabeça. O que prova que muitas das teorias do nosso querido Henrique não são verdadeiras. Não sou dono da verdade. Nós tivemos uma impressão de que ele ficou um pouco abatido quando ele ficou no nosso grupo. Isso foi uma impressão que nós... E da forma como eu leio isso, ele ficou decepcionado de não ter ido. De ter ficado. Ele preferiria ter ido. Eu fiquei surpreso porque eu achei que pelo meu próprio estilo de trabalho... Eu também fiquei surpreso. Eu também fiquei surpreso. Essa última prova foi um desabafo. Ele tá nos ouvindo agora, tenho certeza que ele tá fazendo assim. Foi um desabafo dele dizer... Tá vendo? Não me escolheram. Agora pago o preço de ter ficado com o Henrique. Eu tenho certeza que ele pensou assim. Mas eu não tenho. É chato pro cara. Então eu não sou tão bom quanto o Henrique. Olha, não. E provou que é. Eu tava doente nessa prova. Como eu nunca fiquei... Ele tava bem apático. Não é por motivação de ter trabalhado com ele. Pelo contrário. Foi a melhor derrota de todas até agora. Se eu posso dizer, pelo próprio convívio off que nós tivemos, foi fantástico. Melhor derrota. Você vai até mudar um pouco o seu conceito das mulheres, né? Não, mas eu não sei. Ficou, agora fez fama, agora tem que deitar na cama. Ficou fama no país inteiro. Imagina, Roberto. Você pode imaginar. A gente vai mudar, Guilherme. Roberto, só um resumo. Os quatro vão pra segunda parte, tá? Essa é a minha decisão antes de qualquer coisa. Porque todo mundo aqui teve culpa. Que bom que você tomou essa decisão antes de eu tomar. Já pra adiantar, isso eu já pensei nesses dias. Eu acho que ninguém aqui teve nenhum ato de sanidade no meio da insanidade que nós tivemos. De merecer não estar... Vai merecer voltar pro Rio Tomás. Tá bom, então nós não vamos nem discutir mais agora e vamos discutir os quatro... Na segunda parte. Na parte final pra discutir qual de vocês vai nos deixar, tá bom? Então pode aguardar lá fora, obrigado. Não tá fácil, né, Daniel? Não. Eu vou começar com você. Quem você acha que eu devo demitir? Na minha opinião, a Sandra. Um ponto que eu levantei foi o motivo principal da derrota, que foi a definição errada da estratégia. Do que seria feito e por que seria realizado. Walter? Eu faço, vamos dizer assim, coro com ele. Eu acho que tudo que ele falou faz todo sentido. Mas eu não consigo olhar apenas a prova. Nesse momento, nessa altura do jogo, já tô olhando um pouco a retrospectiva de performance das pessoas. Eu acho que desses quatro fortes candidatos, pra mim, a Maura parece ser a figura mais apagada ou menos exuberante. Meu voto vai pra Maura. Tá bom, obrigado. Márcia, por favor, peça que eles entrem. Começando aqui, quando nós terminamos a primeira parte da nossa discussão, você mesmo disse que você ia trazer os quatro pra cá. Você me poupou desse momento, dizendo que não havia nenhum destaque que justificasse a essa pessoa voltar ao Hilton e permanecer em os outros. Mas, quando o cenário é assim, você não acha que aí a culpa da líder, ou do líder, no caso, se destaca mais? Sim, eu não, em nenhum momento, eu descarto a minha culpa, Roberto. Mas, eu acho que existe um histórico também, né, Roberto? A minha liderança, eu tenho um passado bom nesse programa. Quer dizer, você concorda que se for pensar nesta prova, você teria que sair? Você pode me demitir só por essa tarefa, mas eu acho que essa altura do campeonato você não analisa só a tarefa. E sim, outras nove tarefas que nós temos até aqui. Então, pelo histórico, qual deles, três, eu devia tirar daqui? Eu indicaria, por perfil, analisando um perfil pra que combinasse mais ou menos contigo, eu indicaria a Adriana. Adriana, então faz um favor pra mim, pra me ajudar. Sim. Fala com a Adriana, faz uma pergunta pra Adriana, que me prove, que eu quero ver se o que você tá dizendo realmente faz sentido. Ok. Adriana, o que você poderia contribuir de melhor numa sociedade com o Roberto? Eu acredito, Roberto, que em qualquer nível empresarial, hoje em dia, você tem que saber comprar muito bem. Seja uma ideia... Eu tô um pouco, sim. Seja uma ideia ou um produto, eu sei identificar uma boa ideia. Eu até entendo o que a Sandra tá dizendo pela maneira como a gente se relaciona. A gente tem uma relação difícil. Uma relação difícil. O que te incomoda? Nessa tarefa, especificamente, ela não ouve. Ela diz que ouve... Uma relação difícil, Adriana. Oi? Você não sabia disso? Não. A Sandra, ela tem dificuldade em me ouvir. Em te ouvir ou ouvir todos? É, nessa situação, eu acredito que tenha sido ouvir todos. Fazendo a mesma coisa, você pergunta pra pessoa que você acha dos outros três, no caso, ou você mesmo, não sei, aí você não precisa fazer a pergunta, que você acha que deve sair, me ajuda.